Eu sou filha de pais separados, do lado do meu pai sempre foi estável, nunca teve grana, sempre foi estável. Minha vó trabalha, minha vó é aposentada do governo, meu pai tem a coisinha dele lá de juteria lá que ele mexe, então sempre foi estável, nunca teve grana, mas sempre foi estável. Do lado da minha mãe, o pau caía a foia. Então, ali era bizarro. Ali a gente morou em 11 cidades em dois anos, porque era aquilo de vence o aluguel, não paga o aluguel, sai. Então, a gente chegou a chegar em casa uma vez e estar com tudo da casa na rua e dois puta cadeados assim no portão. Caralho. Poxa, passou muita coisa, muito terrível. E aí eu odiava aquilo, muito. Era muito humilhante, era muito ruim, eu odiava não ter o que comer, eu odiava não poder ir onde eu queria, eu não gostava de ver meus familiares naquilo, e aí meu pai mesmo estava, eu via ele lá endividado, todo preocupado, a minha mãe sem ter o que fazer, enfim. Então, eu queria ficar rica, é só o que eu queria, não importava com o que. Então, nutrição não veio do tipo, pô, eu quero fazer nutrição. Nutrição era uma faculdade barata, eu podia pagar, era um assunto que na época me interessava, porque eu estava começando a ser vegana, eu fui vegetariana há nove anos, vegana há dois, e eu achei, bem ingênua, achei que na faculdade eu aprenderia sobre isso. E gostava bastante da área desportiva, eu falei, ah, cara, vou fazer nutrição barata, é fácil, dá pra fazer. Mas eu queria ganhar dinheiro, era o que eu queria. Então, eu queria tirá-los daquilo, eu queria realizar meus sonhos, eu queria nunca mais me preocupar se hoje é dia 5 ou não, e se o cartão vai virar ou não. Não queria que no dia 21 eu olhasse lá no relógio e falasse, puta, 3,50, esse cara não pôs o vale ainda, ele não vai pôr hoje e tal. Veio daí. Então, até chegar no momento em que eu falar, ah, aqui tá suave. Aqui eu já ajudei quem eu preciso, a família eu ajudei, as causas que eu gosto eu ajudei, os meus sonhos eu realizei, comprei o que eu queria, com meu marido lindo, terminou tudo isso, agora eu tô suave. Então, hoje, o meu ritmo é muito mais leve. Hoje, se eu tô aqui depois das oito, vocês são privilegiados sim. Porque a pessoa, quando é honesta, ela tá dormindo essa hora. É verdade. Você sabe. Honesta, ou quando é véia, né? É, que é muito... Não foi isso que eu quis imputar, desculpa aí. Não, é sempre elogio, não, porque velho é bom, velho é bom, velho tem credibilidade. E aí, então, foi isso. Até chegar lá, eu fiz o que precisou. Entendi, é, eu consigo compreender, né? A gente vê, quando a gente sabe os dois lados da moeda, né, da parada, a gente nunca quer voltar pro lado ruim da moeda, né? E eu acho que isso dá uma força pra gente, foi o que te motivou. Mas tem que saber equilibrar também, né? Como que você agora... Agora você ainda é louca por trabalho ou não? Não, eu desequilibrei pro outro lado. Agora você não trabalha mais? Não, eu trabalho. É que agora eu não tenho mais... É uma coisa muito complicada, mas assim, e eu falo isso numa boa, sem precisar ser consolado de nenhum. Mas eu não tenho mais sonhos, eu realizei todos. Então, não é tão simples acordar e falar, tá. E agora? Pra que que eu vou trabalhar? É. Então assim, eu continuo trabalhando? Pra caramba. O volume é grande? Enorme. Eu preciso? Ah, precisar não precisa. Porque daí eu sei que as pessoas falam, ah, mas se eu tivesse muito dinheiro eu viajava. Eu viajei, tá ótimo. Mas você foi no mundo inteiro? Não, mas eu não quero ir no mundo inteiro, onde eu queria ir, eu fui. Aí assim, pô, eu ajudaria minha família? Eu ajudo, tá bom. Aí assim, não, mas se tem uma causa que eu sou apaixonada, eu ajudaria... Eu também, tá ótimo. É que eu tenho talvez uma vontade menor do que das pessoas que falam isso. Mas hoje não é tão simples. Porque você falou do equilíbrio, eu não tenho. Pra lá era tudo, pra cá é tudo. Entendi, entendi. Mas e o que que te move então, se tu não... Ele, ele me obriga a levantar, ele me obriga a trabalhar, ele me obriga. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma